Oh, meu irmão, não perca a oportunidade agora, vai estar chegando até a presença do teu Salvador, do teu Criador E isso vai rendendo louvores a Ele, dizendo a Ele, Jesus, o Senhor é maravilhoso Pai, o Senhor é glorioso, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo o que eu necessito E isso se envolva, se envolva com Ele, se envolva com a presença dEle Oh, maravilhoso, maravilhoso, Pai, Pai, como é lindo te adorar Meu Deus, como é lindo render louvores a Ti, Senhor Jesus Meu Deus, estamos aqui, perante, perante a Tua face, meu Deus Vou te dando glórias, dizendo o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é magnífico E queremos, meu Pai, o quanto o Senhor quer operar no nosso meio Adore ao Senhor pelo que Ele é, meu irmão, não por aquilo que Ele pode te dar Isso, entregue o teu coração completo, por completo a Ele, Ele quer cuidar de Ti Ele está te chamando a noite, filho, vem, meu filho Eu estou de braços abertos para te abraçar, cuidar de você Te dar todo o carinho que você tem buscado, todo o amor que você necessita Isso, 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 vai levantando as Suas vozes Vai colocando, vai colocando, vai colocando lenha na fogueira, vai Oh, isso, abre a Tua boca, abre a Tua boca, pois Ele quer te encher, meu irmão Oh, deixa o Deus Todo-Poderoso, deixa o Deus Todo-Poderoso iluminar os Teus caminhos Pai, 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 é da Tua Palavra, é da Tua Palavra que nós necessitamos desta noite, Senhor Oh, para que ela venha iluminar o nosso caminho Meu irmão, meu irmão, minha irmã Isso, creia, creia que Deus está neste lugar Creia que verdadeiramente há um poder disponível no louvor Esforça-te e tenha bom ânimo, isso, cheio de esforçado Anima-te, meu irmão Algo novo, algo bom vai acontecer sobre a sua vida Oh, é o novo do Senhor, é o novo de Deus sobre o teu Espírito Aleluia, aleluia Oh, glorioso Oh, Deus Todo-Poderoso Isso, 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 isso Ele está ouvindo, Ele quer mais, Ele pode Oh, oh, aleluia, 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 aleluia Isso, esqueça quem está ao seu lado agora Isso, vai clamando a Ele de todo o teu coração Pai, receba o nosso louvor, Jesus A nossa adoração a Ti Aleluia 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 Poderoso é o Senhor, nosso Deus Aleluia 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 Poderoso Poderoso é o Senhor, nosso Deus Aleluia 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 Santo Aleluia 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 digno de louvor Amém Oh Jesus clara e confia Aleluia Exalte, exalte aí Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Isso, cante com o coração Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Oh Jesus Aleluia 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 Santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno Tu és Digno Tu és Ele é santo Ele é santo Aleluia Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo Tu és santo Aleluia Santo É o Senhor Deus Poderoso Tu és Digno Tu és Ele é santo Tu és santo Santo É o Senhor É o Senhor É o Senhor Ele é santo Digno de louvor Digno de louvor Amém Tu és santo Amém Tu és santo Aleluia 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 Isso meu irmão, vem pra perto Oh, aleluia Vem pra perto, você pode se entregar mais Se entregue mais, se entregue mais E beba desta presença meu irmão Beba da presença de Deus Oh, aleluia Adore, 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 adore Oh, aleluia Aleluia Tem adorador aqui nesta noite Adeus adoradores, damos glória a Deus Isso, aqueles que esqueci, eles precisam dizer aleluia Vem pra perto, vem pra perto Isso, 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 isso Oh pai Lindo, 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 lindo Não dá vontade de parar Não dá vontade de continuar Isso, então vai, vai, vai Vem, irmão, entregue o seu melhor Toda vez, talvez é a sua primeira vez aqui neste lugar O Senhor já te tomou pelas mãos agora Então deixa a gente conduzir Batiza, Senhor Jesus, aquele que não é batizado Do Espírito Santo Isso, levanta suas mãos e receba esta virtude Aleluia, aleluia Mais, 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 mais Ele é santo Ele é maravilhoso Isso Nós queremos, meu pai A nossa alma anseia por ti Se envolva com Ele Se envolva com Ele Se envolva com Ele Se envolva com aquele que é santo Ele é santo, ela é santo Se envolva com aquele que é santo Se envolva com aquele que é santo Se envolva com aquele que é santo Adore Adore Se envolva com aquele que é santo É o Senhor Poderoso Digno Tu és Digno Tu és Vamos aplaudir bem forte Vamos ao Senhor Jesus Glória a Deus A Deus Amém A Deus